Olá amigos da TV Mundo Maior, médicos ingleses estão preocupados com o avanço da supergonorreia, uma doença sexualmente transmissível que pode se tornar incurável, já que um dos principais tratamentos contra a doença foi ineficaz e se não for tratada, a infecção pode causar infertilidade. André, do ponto de vista espiritual, o que o avanço dessa doença representa? Um convite à mudança, à temperança quanto às questões sexuais, no caso em questão. Nós sempre fomos assolados por patologias ligadas à sexualidade, a própria gonorreia, não a supergonorreia, a própria gonorreia, a sífilis, na década de 70, 80, início de 90, a AIDS. E olha que interessante, nós tivemos nos anos 60 a época da liberdade sexual. O que vem depois? A AIDS. Era como se a espiritualidade dissesse assim para a gente, ô pessoal, peraí, menos. E o que vem depois da AIDS? O Viagra, que é uma espécie de libertação para a vida sexual, porque algumas pessoas sofrem bastante com a questão da disfunção erétil. Mas será que a gente está se utilizando, por exemplo, do Viagra com assertividade? Da sexualidade com assertividade, com responsabilidade, com temperança? Então aí vem uma nova patologia, como que a nos convidar que sejamos mais vigilantes para tudo, especialmente nas questões sexuais. Então você acha que essa atual liberdade sexual que estamos vivendo pode contribuir, então, para essa situação? Não a liberdade sexual. A liberdade, se vivenciada com responsabilidade, ela é sempre benéfica. O grande problema é a libertinagem. Esta é o drama. Entre os sete pecados capitais, nós encontramos a luxúria. A antítese da luxúria é a castidade, que se estudarmos a etimologia da palavra castidade, quer dizer pureza, ou seja, nós não precisamos ficar sem o sexo, sejamos castos como na linguagem popular, no entender popular o que significa castidade, mas sim que sejamos puros. E é possível ser puro sexualmente, utilizando da energia sexual com responsabilidade. Nós estaremos utilizando da nossa energia sexual com a pureza desta energia divina que todos nós temos. Então, quando nós agimos na sexualidade de maneira casta, pura, vivenciando os prazeres do sexo com responsabilidade, nós não sofreremos com estas patologias e outras psíquicas também, porque a sexualidade, antes de atingir o psico-biofísico, ele atinge o psíquico. Muitas pessoas estão doentes em questões de sexualidade no seu psiquismo. E aí, após a doença psíquica, então é que vem a doença física. Qual a responsabilidade da pessoa que transmite uma DST por vontade própria? A responsabilidade é grande, mas mesmo aquelas pessoas que transmitem por não saberem que estão doentes, também são responsáveis. A imensa maioria de nós, hoje, no planeta Terra, temos acesso à informação da importância do sexo seguro, de termos parceiros fixos e evitarmos a todo custo a banalização do sexo. E mesmo quando irresponsáveis banalizarmos a nossa sexualidade, sejamos ao menos responsáveis em nos utilizarmos, por exemplo, dos preservativos, para que tenhamos o sexo seguro. Quando nós não fazemos isso e adoecemos, nós somos responsáveis do nosso adoecimento. Estamos aqui neste planeta, passando pela oportunidade da encarnação, da reencarnação, e nos foi otorgada uma vida de X dias para cada um de nós. Quando nós abreviamos esta vida fruto dos nossos desatinos, nós somos responsáveis por esse abreviamento. E somos ainda muito mais responsáveis quando, em virtude dos nossos deslizes, fazemos outras criaturas adoecendo. Então, sejamos responsáveis para o uso da sexualidade, agindo com temperança. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André aqui no boletim, escreva para faleconosco.com.br. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.